Previsa total rapaziada, aqui quem fala espinagem do Raikai, certo lobo cinzento, Ivor the Bondled, yo! Tô respondendo umas perguntas rápidas aqui do RapTV, tamo junto. Gin e tônica e água tônica. Música Música São Paulo 4, Atlético Paranense 0, final da Libertadores, 2005. São Paulo tricampeão da América, yo! Vários! Uau! Senhor dos Anéis, final do Game of Thrones, que eu fiquei revoltado, até cancelei HBO, certo? Cancelei HBO pelo final do Game of Thrones, certo rapaziada? Fique bem claro, viu? Cancelei e não assino mais, nunca mais, na minha vida. Supreme! Música Jaqueta, paguei mil reais. Jaqueta de Reversible Supreme. Supreme Diamond T, paguei 500 reais. Shoder Bag Supreme, a Black FW17, paguei 500. Música Explodir a polícia. Música Mas só no GTA, tá bom rapaziada? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Música Paul George. Nossa Senhora, já foram tantos. Que meu Deus do céu, mano. Foram tantos. Meu Deus, aí você me ferra, mano. Pior jogador que eu já vi jogar com a camisa do São Paulo. Tanto demônio da bola que um caneleiro. Centurion. Centurion. Vou resumir no Centurion. O cara veio voando lá na Argentina. A bola batia na canela do cara caneleiro. Um dos piores. Mas tem um monte, viu mano? Isso aí é só um exemplo só. Música Música Mano, eu sou nóia de cama. Eu tenho que colocar 50 edredons em cima do lençol. Dormir em cima do edredom e me cobrir com o edredom. Esse é um hábito estranho. Música Javan. Seu Jorge. E obviamente, M&A. Cristina Guilhera. Amor Platão. Nossa, já sonhei tanto com essa mulher. Eu nem imagino. Música Você, o parceiro que tá aí filmando ali. Entendeu? Só não chamaria o Bolsonaro. Só Eric não. Música Qual que é a música do Barry White? Música Preferido é o atual. Ivor the Bondless. Yo! O que eu mais me arrependo foi os dreads. Pô, tava gordo com dread. Os caras chegavam e falavam o quê? Tá no final da carreira? É isso? Música Pô, que eu sou um cara extremamente tímido. O personagem Spinardi não demonstra isso, né? Demonstra... Né? Um cara sério, né? Um cara até muitas vezes mala. Muita gente vem e fala, eu achava que você era o cara mais arrogante do mundo. Mas eu, como Rafael, sou uma pessoa tímida. Música 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 Música